Homem não pode ter amiga, é assim que ela vê Eu entendo que são tudo puxa querendo ficar com você E esquece essa amizade, só você e ela entendeu Você não tem amiga, sua única amiga é eu E se falarem terminar com relacionamento Comece a rezar porque é muito atribulamento E o maluco da relação nessa hora identifica Amor, você tem que ficar comigo pro resto da vida Fui tocar no assunto com a mulher de terminar Se eu não quisesse mais ela, ela falou Eu vou te matar Eu nessa hora achando que ela não entendesse que minha opção Ou eu, ou eu Não, pretende não, você vai, você não tem opção Ou é eu, ou é eu Não, tá bom, mas vamos supor que Não, não tem opção, claro Tu quer ver ela virar um cão e de você pegar o ódio Quem é? A homens vai que você curtiu a foto E todo homem nessa hora fica com a cara lisa E o que que a gente faz? É só uma amiga Ah, é tua amiga, é tua amiga agora De outra amiga íntima, é tua amiguinha Nem posso ficar feliz vendo um vídeo no celular A mulher já pensa na hora, quer rapariga no ar Tô conversando com a mamãe, rindo de quando era criança Ciumenta logo, pensa Tá vendo vídeo de piranha? Hoje a minha rima fala o que ninguém assume De homens e mulheres que sofrem com ciúmes Ciuminho é bom, mas muito é demais Vai me falar com seu anjinho, às vezes não vira um satanás E fala quem não briga por usar roupa curta De shortinho, de decote, quando vai sair na rua Ela quer mostrar, achar normal, não liga Mas quer matar um namorado se faz selfie sem camisa Mexer no celular perto dela é um sufoco Se brota uma mulher na tela, ela já vai me dando soco E é tão obcecada, se eu falar, tu não acredita A minha dá beijame, se eu ligar e pedir comida Achando que era uma amante, olha o que foi fazer E eu vou descobrir quem é você, você faz o que? A moça fala das promoções que a pizzaria tá tendo Moço, você não vai vender nada com o meu marido Você não tá entendendo O meu marido, eu que faço pizza pra ele Você não vai entender Para de fular, Marcos Homem não pode ter amiga, é assim que ela vê Eu entendo que são tudo puta querendo ficar com você E esquece essa amizade, só você e ela entendeu Você não tem amiga, sua única amiga é eu E se falarem terminar com relacionamento Comece a rezar porque é muito atribulamento E o maluco da relação nessa hora identifica Moço, você tem que ficar comigo pro resto da vida Fui tocar no assunto com a mulher de terminar Se eu não quisesse mais ela, ela falou Eu vou te matar Eu nessa hora achando que ela não entendesse que minha opção Ou eu, ou eu É, eu pretendo ficar mesmo Não, pretende não, você vai Você não tem opção Ou é eu, ou é eu Não, tá bom, mas vamos supor que a gente acaba desentendendo A melhor opção é a gente largar Não, não tem opção de largar, Marcos Sem problema, eu tô falando que não tem Não, mas vamos supor que a gente desentende Ah, vamos seguir nossa vida, amigos pra sempre Não, não tem essa de amigos pra sempre, Marcos Eu tô falando que se você não ficar comigo até o resto da nossa vida E ficar velhinho juntos De cabecinha branquinha e chato, corcunda Eu vou matar você